Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Genshin Impact, porém diferente um pouco dos vídeos que eu estou trazendo de dicas aqui do jogo, que por sinal eu estou gostando muito. Hoje eu vim fazendo um pouco mais uma crítica a uma coisa no jogo que muita gente está achando ruim, eu também estou achando ruim, e contar um pouquinho como isso pode eventualmente, talvez, até fazer o jogo dar uma queda e começar a morrer e perder público, porque é algo que não é muito legal. Para a prática do jogo. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o que eu acho, também quero saber até a opinião de vocês, se vocês quiserem deixar aí no comentário, sejam bem-vindos aí, podem comentar à vontade. Seja respeitoso aí com os amiguinhos, então se você puder, deixa o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, se inscreve aí e vamos comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo com Genshin Impact, o porquê isso pode estragar e até eventualmente matar o jogo. E bem, tipo, o x da questão, falando logo resumindo, gira totalmente em torno a um itemzinho chamado resina. Esse item resina, ele funciona de uma forma muito semelhante a jogos ali que tem energia. Você já jogou jogos mobile que, sei lá, você tem uma quantidade de energia e se você acabar a energia, você tem que esperar um tempo para recarregar. É basicamente isso, a resina, ela está disponível no jogo e ela recarrega uma a cada oito minutos, se eu não me engano, e no total são 120 resinas, então leva aí mais ou menos 16 horinhas apenas, olha que maravilhoso, para recarregar toda essa resina. Se você está no começo, no meio do jogo, provavelmente você nem sentiu o impacto disso. Você começa realmente a ver a resina ali em cima e o impacto dela negativo, quando você passa do nível 30, que é o late game, que é quando acabou, por enquanto, as quests principais do jogo. Então, a partir disso, você começa a fazer as coisas secundárias no jogo e muitas delas vão precisar da resina para fazer isso. E a resina, ela acaba com essas ações. Então, para exemplificar aqui para vocês, que estão na metade e não conhecem mais ou menos, a resina, se você quiser, sei lá, eu quiser pegar a minha personagem ali e evoluir ela, acender ela, para colocá-la no nível 70 agora. Tem uma série de itens ali que eu tenho que ter para poder fazer isso. E muitos desses itens requer que eu faça dungeons ou mate algum tipo determinado de boss que está no mapa. E essas dungeons e esses boss para você coletar as recompensas depois de derrotar eles ou finalizá-los, você vai precisar de uma quantidade determinada de resina. Tem até eventos no mapa que também usa isso, ou usam umas 20 resinas, que são aquelas fumacinhas, que elas gastam a sua resina também. Então, você tem 120 resinas, tem boss que é 60 resinas ou uns mais baixinhos, 40 resinas. Você derrotando esses chefes aí 4 vezes já é o suficiente para você esgotar e ficar tipo 16 horas sem poder fazer coisas relacionadas à progressão do jogo. A não ser que você fique explorando o mapa, que é o que vai sobrar para você fazer depois que você já fez tudo, você já está no late game, né? Então, basicamente, a resina, ela capa isso. Você pode reabastecer a resina com alguns itens. Itens esses que são bem escassos. Então, se você... Eu recomendo, inclusive, só usar em caso de emergência. Ou usando esse refil aí com cristais. Mas ainda assim, cara, existe limite de recarga de resina, tá? Então, não é algo que se você tiver um milhão de dólares, você vai jogar o dia inteiro. Não é também por aí. Então, por que isso está prejudicando o jogo? Porque no pós-game, você já fica meio sem o teu que fazer, né? Você terminou tudo. Você vai evoluir seus personagens. Você vai evoluir suas armas, que também precisam de itens. E que, consequentemente, você vai ter momentos que você vai precisar derrotar chefes, fazer dungeons, que precisam dessas resinas. E você não vai ter o suficiente para você fazer isso no dia todo. Então, se o cara que está ali, nível 30 e pouco, nível 35, ele quer melhorar o personagem, ele basicamente vai ter mais ou menos uma hora de jogo por dia. Acabou a resina, ele já não vai ter muito o que fazer. A não ser fazer algumas dungeons ali que tem, que sobra abismo, por exemplo. Mas fora isso, ele não vai ter muito o que fazer. Então, a galera vai jogando menos o jogo por falta de... Tipo, por o jogo capar, limitar isso mesmo. O jogo te limita a jogar mais. Algo que vai de contra muitas empresas. Porque a ideia de jogos ou empresas mesmo, principalmente jogos online, é tentar manter o jogador ao máximo ali vidrado jogando. Cara, o próprio YouTube e o Facebook fazem muito disso. O quanto ele conseguir te manter aqui na plataforma, é bom para ele, sabe? E jogos funcionam dessa forma parecida. E está acontecendo ao contrário do Gaste Impact. Aos poucos, a galera vai simplesmente entrando uma horinha por dia, faz as missões diárias, faz ali as dungeons, acabou a resina, ela sai e vai fazer outra coisa. E automaticamente, aos poucos, a galera vai jogando outros jogos, enquanto passa o tempo, né? E vai abandonando o jogo eventualmente. E aí, né? Se resume simplesmente ao cara ficar esperando atualizações para ter coisas novas no jogo, para ele ter mais o que fazer aqui. E isso é um grande problema, porque, primeiro, eu não sei se a Mihui vai conseguir manter uma constância de atualização o suficiente para deixar a galera entretida direto, cara. A atualização requer muito esforço, requer recursos. É uma parada complicadinha de se fazer. E por mais que ela lance mapas, personagens novos, ela não vai conseguir fazer isso todo mês, velho. Não é algo simples de se fazer. Então, é óbvio que esse sistema de resina vai atrapalhar o jogo. Inclusive, os mais viciados aí de plantão estão criando contas secundárias para ir jogando enquanto espera, sabe? Porque, realmente, é um bagulho que te limita. Então, enfim, a resina é realmente um grande problema. E, ainda mais, por quê? Geist Impact, ele é um jogo que tem muita pegada de mobile, mas ele não está apenas nos mobiles. Ele está nos consoles, no PS4, né? E ele vai chegar no Switch e está no PC também. E no mobile, existem muitos jogadores que, realmente, eles jogam mais, assim, casualmente, né? Eles entram ali quando está com um pouquinho de tempo livre, fazem uma missãozinha no jogo e tal, ou num horário de intervalo de trabalho. Ele faz isso e volta. Mas, a partir do momento que eles trazem o jogo para o computador e para os consoles, a galera é um pouco mais viciada, né? Ela quer jogar mais. E você limitar isso, realmente, atrapalha a experiência dos jogadores. Então, por mais que ele tenha muita estrutura mobile, essa estrutura de uma espécie de energia aí, mais secundária, não funciona muito bem. Então, hoje, o que está acontecendo com o jogo? Ele começa numa curva, numa subida, né? Tipo, muito legal, tal. Ele vai subindo, subindo e chega no ápice da diversão. Ele começa a se manter e, depois, ele começa a cair. Que é, basicamente, pós-level 30, late game, né? A galera vai viciando, viciando. Aí, depois, vai ficando sem o que fazer. E isso vai caindo. Isso não é muito bom para o jogo. E isso, a longo prazo, pode até matar o jogo. A galera começar a sair do jogo, né? E parar de jogar, simplesmente, né? E a solução, assim, para mim, a melhor hipótese, se, no caso, colocando num cenário em que esta resina fosse mantida no jogo, seria aumentar esse número de resinas, talvez duplicar, né? Colocar uns 240 aí. E te recompensar por resinas em exploração de mapa. Abrir um baú? Dá uma resininha aí, mano. Sei lá, matou um inimigo um pouco maior? Dá também uma resinazinha. Recompensa um pouco a exploração do jogador com resina. Porque a galera vai ter mais motivo de voltar a explorar o mapa, né? De ver os respawns de baús. E aí, ela vai ganhando as resinas em troca para poder fazer isso, né? Então, seria uma mecânica interessante. Também poderia dividir em vários tipos de resinas diferentes, né? Resina para um tipo de dungeon, resina para chefe. Isso daí manteria um pouco mais de coisa para você poder fazer no jogo. E aumentaria o volume de jogadores jogando por mais tempo, né? E seria algo bem interessante, eu acho. Do meu ponto de vista, melhorar isso aí. Então, tipo, em resumo. O jogo está no hype. Então, muita gente entrando. Porém, se essa curva começar a decair na questão de diversão do jogador, os jogadores vão, consequentemente, abandonar. E aí, consequentemente, o jogo vai perdendo players numa quantidade muito rápida. O que pode ser um impacto bem negativo para ele. E ele começar a cair no esquecimento. Ser daqueles jogos que bomba rápido e morre rápido. O que seria bem triste de se ver. Visto que é um jogo que eu estou gostando bastante. É um jogo muito legal. Ele me entretém por muito tempo, cara. A hora passa, a gente não vê. Pelo menos até chegar no late game, né? E aí, depois, né? Você já começa a se sentir órfão do bagulho porque não tem mais nada para fazer, velho. E você é limitado pelas coisas, sabe? Então, basicamente, em resumo, é isso. O sistema de resina é horroroso. É ruim. E pode até estragar o jogo. Matar o jogo aí um pouco mais no futuro, se nada for feito. É óbvio que com o Updates o jogo vai respirar por mais tempo, né? Mas a constância de Updates talvez não é o suficiente para manter os jogadores jogando, cara. E o Updates é algo que demora. Tem que ser bem pensado. Então, basicamente, era esse daqui o bate-papo que eu queria fazer com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui.